Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E esse vídeo aqui tem um, tem um a ver com a Kurama, né? Vocês tão me pedindo muito uma série a ver com a Kurama Então vamos fazer o seguinte, galera, ó Se vocês querem a série da Kurama, deixem nos comentários Ou, enfim, eu quero a série E também, meu, deixa o seu like, porque eu vou ver pelo número de likes desse vídeo aqui Quantas pessoas querem Então, mano, se você quer essa série, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Pra eles ajudarem esse vídeo aqui, demorou, galera? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo Pra deixar o like e comentar que vocês querem a série, beleza? Bom, galera, já saiu um vídeo do canal hoje Que foi de Nanatsu 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 no Taizai, beleza? Que, mano, é uma série nova no canal Que vocês tão gostando demais Então eu espero que vocês avaliem lá, beleza? E também vai sair daqui uma hora mais um vídeo Então fiquem ligados aqui do canal, beleza, galerinha? Então é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, meus amores Muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Chegamos, Alan Esse lugar não mudou nada, né? Se eu acho mais que a gente veio aqui Nossa, é verdade Mas pra mim eu consigo ver algumas coisas diferentes O que, por exemplo? Não sei, a textura parece diferente Será das coisas? Será que aconteceu alguma coisa aqui? É, eu vejo Talvez é a minha visão Talvez eu tô com a visão do Arceus, talvez Ah, isso é verdade, Alan E agora o que a gente vai fazer? Tá, a gente tem que achar o meu irmão Também ver se a gente encontrou o Arceus Pra ele ajudar a gente, né? Se ele estiver aqui Vai ser muito bom A gente vai perguntar pra ele O que a gente pode fazer, né? É, lógico Você tá com essas varinhas aí? Ah, eu tô Tô com todas as minhas Eu sou, você? Ah, eu também tô Eu também tô Tá tudo certinho Fica esperto Que o Arceus do Mal pode estar aqui Nossa, tem pokémons aqui ainda Pera aí, quer dizer que os pokémons não foram afetados ainda aqui Será que esses daqui Eles são ainda os primeiros pokémons existentes? Talvez Seja um pokémon Ó, tá vendo que tem pokémons de cada espécie? Dois pokémons de cada espécie aqui, ó Será que é tipo a Arca de Noé? É, praticamente deve ser isso aqui, ó Tem dois Gloom Dois desses aqui, ó Ó Ai, meu Deus do céu Que coisa esquisita, Trevor Só que Talvez seja um pokémons E se esses aqui Foram os pokémons principais E morrerem Acaba toda a geração Meu Deus Eu tenho que tomar cuidado com isso daqui, Alan Pelo amor de Deus Ah, não, 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 não Tá, tudo bem Tá Vamos entrar aqui no Meio que no palácio do Arca Pera aí, pera aí, pera aí Tava destruído assim Isso daqui não foi na luta contra o Mewtwo? Acho que foi na luta contra o Mewtwo E ninguém consertou, hein Eu nem vi aquela luta Ah, eu lutei com ele aqui Meu Deus Do céu O que que aconteceu? Ai, meu Deus, cuidado Cuidado aqui, Alan Se você cair aqui, você já era Cuidado, cuidado Se cair aqui, já era Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Pera aí, deixa eu olhar melhor ali Parece que teve uma batalha aqui Olha isso Tudo destruído Verdade Parece que teve uma batalha Pera aí, eu não sinto mais A presença do Arceus Eu não tô sentindo nada aqui Meu Deus, o que aconteceu aqui? Será que eles lutaram realmente? Arceus Vou procurar também Arceus, a gente tá aqui Precisa da sua ajuda Arceus, onde você tá? Nossa, esse lugar é muito grande Eu lembro que foi uma dessas salas Que o Mewtwo me aprisionou Me aprisionou Ai, é verdade Cuidado Ai, meu Deus E se o Mewtwo foi Voltar a vida ao Mewtwo? Não, eu acho que isso não é possível não, Alan Como que ele vai fazer isso? Já falei Lembra que eles voltam no tempo E trazem uma cópia do passado? Ai, é verdade Acho que eu tinha esquecido disso Meu Deus Aonde que ele pode estar? Eu não sei E se... Alan E se o Arceus do Mal Ele matou realmente O Arceus do Bem? Não, não Não pode ser Não pode ser E o desequilíbrio todo começou Peraí Será que foi por isso que Que começou a... Não veio mais mensagem dele pra gente? É, você não falou que faz muito tempo Que ele não fala com você? Verdade Ele não me responde mais Pelo menos quando eu falava alguma coisa Vinha alguma coisa na minha mente Agora não vem mais nada Será que é porque ele... Não, não, não Não, não, não A gente tem que ir pro lado do mal Então vê o que tem que estar acontecendo lá Ai, a gente tem que ir mesmo Tá Cuidado com essa lava Essa lava... Se você caiu, você já era Meu Deus É muito perigoso aqui Como que... Ai, aqui, 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 ó Meu Deus, aqui tem bastante Pokémon Cadê você? Eu não tô te vendo Tô aqui, ó Aqui, ó Aqui Meu Deus do céu Isso tá muito esquisito Por que ele não tá aqui? Era pra ele tá aqui Controlando o mundo Ai, meu Deus Quase caí na lava Meu Deus do céu, cuidado Peraí Isso aqui não é a parte onde vive o Orseus maligno? É, essa parte aqui mesmo Vamos dar uma explorada aqui Ver o que tem aqui Peraí, deixa eu ver aqui Tô meio que com medo disso, hein Calma, calma, calma Achou alguma coisa aí? Nada, nada Tem uma ponte gigantesca ali Ah, não, é uma ponte É alguma coisa de construção Uma ponte? Ai, pera Pera, pera Calma, vamos ali Vamos ali ver Vamos ali ver Calma Olha, Lilia Tem umas coisas estranhas ali Tá vendo? De construção Ai, é verdade Tem uma luz aqui Meu Deus, tá pegando fogo aqui Cuidado Cuidado Nossa, tá muito pegando fogo Meu Deus O que que tá acontecendo aqui desse lado? Eu achei que desse lado não tinha nada Que ninguém queria ficar desse lado Eu também Eu pensei que era vazio aqui Tem até alguns Pokémons, Alan Será que eles são Pokémons do mal? Cadê? Onde é que você tá? Ai, quase caído na lava Aqui, Alan Ai, meu Deus Ali tem alguns Pokémons aqui Pera aí Vem cá Alan Vem cá Tô vendo O que? É isso mesmo que eu vi Você tá vendo mesmo que eu? Não, não, fala que não é o que eu tô pensando Fala que não é o que eu tô pensando Isso aqui é o... Ai, eu nem posso pisar aqui em cima Se eu pisar, imagina se eu piso na nossa casa aqui, sem querer Ai, é verdade Alan, isso... Ai Isso é o clube da terra Por que que ele tá do lado do mal? Por que que ele não está lá do lado do Arceus? Será que o Arceus perdeu completamente o controle do mundo? E se foi por causa disso mesmo que, tipo, ele ficava entre a metade, não ficava, tipo, bem e mal? Sim, sim E agora tá totalmente aqui Ele tá muito longe do negócio do... Meu Deus do céu Pera aí E se quando a gente voltar lá pro mundo normal, estiver tudo escuro já, tipo, porque não tem mais luz Tipo, escuridão mesmo? É Ai, meu Deus do céu Então, vocês viram onde está o mundo? Ah, não Não Não, não, não Ele não tá em minha ala Ele tá aqui nesse mundo mesmo Ele parece que tem a mesma voz que eu, quase Talvez seja por causa que você era a casca dele E você era a coisa mais parecida que ele podia pegar Como míseros humanos conseguem entrar nesse lado? Como? Ah, não Não, não, não Sai daqui A gente tem que levar o mundo de volta pro lado do bem E como a gente vai fazer isso? Vocês dois serão as minhas próximas vítimas Ai, tentem voltar para o mundo de vocês Não vai dar nada certo Ah, não Não Esse cara, esse cara me... É Chinho O que? Talvez eu tive uma ideia O que? E se a gente conseguir reunir for... Por exemplo, aqui é a escuridão, não é? Sim Aqui deve ter muito mais poder de escuridão do que lá no bem Se a gente conseguir reunir o máximo de poder da luz lá naquele lado Talvez equilibrará os dois lados Será? Ainda Mas só que eu não sei como a gente vai fazer tanta luz Então Não sei Não sei Porque pra essa luz tem que ter o poder de Arceus E como que a gente vai fazer essa luz? Não sei E se a gente usar todas as varinhas de uma vez? Como? Eu acho que não daria certo e era só poder A gente... Ai, a gente tá perdido O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer? Tem que ter a luz de Arceus Eu não tenho... Agora vocês estão presos nessa dimensão Acabei de quebrar o portal de vocês Não Ninguém vai me impedir de dominar o mundo Já matei o meu irmãozinho Agora o próximo são vocês dois E a família de vocês dois Não, 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 não Mentira Mentira Não, não Mentira Se ele quebrou o portal onde tá preso Ah, lá a gente já era A gente já era Lógico que é mentira Não pode ser verdade isso Não pode ser verdade isso Tic-tac Tic-tac Ah, não Isso me lembra alguém Isso me lembra alguém Ai, meu Deus Cuidado Eu não consigo voar igual você Ai, ai, ai Eu tô... Meu voo tá sendo limitado agora Estou pegando todo o poder de vocês O poder do ser do meu irmãozinho Já é tudo meu mesmo Não, você não vai fazer queimar a terra Não vou fazer queimar Só que agora Quem vai dominar a terra Sou eu Eu sou o dono de tudo Não, não Você não vai ser o dono de tudo Você não vai Eu já sou Olha onde o mundo tá Não Não Não, 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 não Cadê o portal? Cadê o portal? Cadê o portal? Se ele destruiu o portal Se ele destruiu o portal A gente já era, Alan A gente já era Se ele destruiu o portal Calma Consegui Consegui ser rápido Pelo menos Alan Alan Eu tô no portal Você tá aí? Tô Peraí, cadê? Deixa eu... Você consegue me transportar pra ir? Vem pra cá Ah, eu tô aqui do lado, verdade, peraí Alô, o portal Peraí, eu tô correndo, peraí Como assim? Vamos voltar pra casa Cadê você, Alan? Tô aqui, acabei de chegar Ai, beleza Alô, o portal, o portal, o Alan já era Deus, ele quebrou o portal Não só o portal A gente tá preso aqui, Alan, e agora? Ele corrompeu o portal O que a gente vai fazer? A gente tá preso aqui Pense pelo lado bom, garoto Pelo menos eu vou poder passar o resto da eternidade Junto com o seu irmãozinho Ele está ali naquele demôniozinho ali na frente O izinho tá ali dentro Meu Deus, eu não tinha visto aquela coisa lá Meu Deus, eu vou lá salvar ele Eu vou lá salvar ele, eu não quero saber Eu não quero saber, eu vou lá salvar ele Minha mãe também está ali Pode ser que sim, pode ser que não Sei que os dois estão sofrendo muito aqui dentro Ah, não Alan, vamos lá, vamos lá Eu não quero saber, eu não quero saber Vamos Vamos lá em cima, eu vou lá em cima Não quero saber Não quero saber